Música Palavras não bastam, não dava entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Valeu o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorca as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a raquete E eu não consigo dormir Alguém sabe aqui não? Meu coração acelera Eu sou minha Eu fui do lado pra passar Tentei na televisão Olho o lugar em você O mesmo que eu tinha na mão E o tanto que eu te queria O perto nunca passava E essa possibilidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Atirei com a linda, espalha com a graça Vem a maldade, quando tu consegue me afastar de você Contei tantos tempos que já não eram só meus Que manjo velho de ar e não nunca me pertenceu Entre palavras condidas, tantas palavras de amor Essa paixão é do dia, o dia nunca passou E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Meu coração acelera, meu coração acelera, meu coração acelera Olhos dos olhos do sangue e o telefone na minha mão Não chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Meu coração acelera, meu coração acelera, meu coração acelera Meu coração acelera, meu coração acelera, meu coração acelera Meu coração acelera, meu coração acelera, meu coração acelera Obrigado.